E os minutos tão passando e a madruga se aproxima Mas uma noite eu não consegui dormir Vários pensamentos vê-me atormentando Ainda sinto que carrego ódio de fulano Ciclano, deutrano, não importa Simplesmente no peito eu carrego essa revolta Várias vidas ficou no passado Mas a consequência está no futuro E os dias tão contado E os dias tão contado E desde pequenininho já dava trabalho sim E de momento era hobby até a lágrima cair Lá você foi um irmão, um tiro no coração Eu vendo ele baleado eu fiquei sem reação É foda a brecha que o sistema queria E naquela maldita noite ele sem for sua vida Baguí louco de outro mundo E aí menor não vai pra grupo Que ele joga sujo desse lado do muro Não vai ficar de topo em qualquer beco na sul Com nós eles não se importa Se denomina o sangue azul Vai tomar no cu, vai tomar no cu Tá tirando tru Ai, avisa o sistema Que nós vai chegar sem manteiga nenhuma Tá bom? Passe recordes, melhor que tá tendo E os minutos tão passando E a madruga se aproxima Mais uma noite e eu não consegui dormir Vários pensamentos ver me atormentando Ainda sinto que carrego ódio de fulano Ciclano, deutrano, não importa Simplesmente no peito eu carrego essa revolta Várias fitas ficou no passado Mas a consequência está no futuro E os dias tão contado E os dias tão contado E desde pequenininho já dava trabalho sim E de momento era hobby até a lágrima cair lá Você foi um irmão, um tiro no coração Eu vendo ele baleado eu fiquei sem reação É foda a brecha que o sistema queria E naquela maldita noite ele seifou sua vida Baguio louco de outro mundo E a M é nó, não vai pra grupo Que ele joga sujo desse lado do muro Não vai ficar de toco em qualquer beco na sul Com nós eles não se importam Se denomina o sangue azul Vai tomar no cu, vai tomar no cu Tá tirando tru Tchau Tchau Tchau